Música Ei você, levanta a mão agora, vou atirar viu Larga a arma, larga o machado, larga o machado Larga o machado, aqui é Castela Games que tá falando Larga o machado, agora Don't move, don't move É português Bora, larga o machado Tem remédio aí? Sai de junto do seu machado agora Você tem remédio aí? Você tem remédio? Pode ir embora, vai embora, pode pegar seu machado, vai embora, vá Vou te aliviar Pode pegar Pelo menos uma vez na vida eu vou ser bonzinho, viu? Vai ficar famoso lá nos vídeos Valeu Tá aí um coitadinho ali, não matei porque tá desarmado Apesar de quando eu tô desarmado Ouvi tiro aí, hein? Ouvi tiro Não sei se atiraram nele Não sei se atiraram nele Vamos ver se eu encontro atirador Vamos ver se eu encontro atirador Deve ser algum campo É misericórdia O que tá por aí atirando Pessoal que joga comigo todo viajou Pessoal que joga comigo todo viajou Resolva logo isso aí Resolva logo isso aí Esse negócio dessa queda de FPS Tadosa E esse negócio desse travamento É todo mundo que tá assim, hein? Cadê o misericórdia? Cadê o misericórdia? Pois aquele carinha deu sorte Eu não erro um tiro ali, ó Quero ver eu errar um tiro O cherno tá sentiado Tadosa Vamos ver se eu vejo um mau elemento por ali Bom, tô chegando aqui em eletro Vamos ver se eu encontro Alguma vítima por aqui Bom, cheguei aqui em eletro Bom, cheguei aqui em eletro Chegando aqui próximo à escola Tô no centro de eletro aqui Vamos ver se eu encontro uma vítima Tem um hospital ali Tem um hospital ali Tem uma senhora zumbi aqui Tem uma senhora zumbi aqui Quando eu resolvo já a situação dela Vem com a mãe, velho Tem algumas portas abertas Tem algumas portas abertas Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, parece que é Letro. Letro tá vazio. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Valeu. Se gostou, dê o like, comente. Até o próximo vídeo.